Pera Você mandou ela se eu estar aqui, bro Desculpa, não é só pagar Preciso demonstrar pra ela Mereço seu tempo pra dizer Pouco das ideias novas Eu acabei de ir embora e viajei Se eu vou ter pé na minha história Quero que eu ajude o meu coração Pouco das ideias novas Revolve de amor de minató Na unidade de sanguinhos e netidade Reparei a flor do seu vestido Só quero que eu ajude o meu coração Lá parou e eu sorriu Me deu um beijo e foi embora Firmas agata, mas tenho minha gai Que eu ia falar Oh, yeah Oh, yeah Andei só pela noite Deu um reggae e os cachorros da rua Andei só pela noite Teu um reggae e os cachorros da rua Deu um reggae e os cachorros da rua Preciso demonstrar pra ela Merecer seu tempo pra dizer Um pouco das ideias da nova Lugar de onde viajei Se ela botar fé na minha história